O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Um problema que acontece em praticamente todos os bairros da cidade, traz riscos a motoristas e pedestres. No Balneário Rebelo, segundo moradores, cavalos são vistos soltos quase que diariamente andando pelas ruas e terrenos da região. Segundo informações da Brigada Militar, e como previsto no artigo 31 do Decreto da Lei nº 3.688, de 1941, caso ocorra algum acidente envolvendo os animais soltos, os danos causados com a colisão são de total responsabilidade do proprietário do animal, havendo também a pena de prisão de 10 dias a 2 meses e multa. Além de trazerem riscos, o mau cheiro causado pelos animais gera problemas para quem reside nas regiões afetadas pelo problema.